O nome da rua, gente, é na Ráquia do Portão. Isso, Copa do Brasil, hein? Três times garantiram na fase oitavas de final. Vamos ver os gols. Vamos ver os gols agora, melhor. O Goiás, que eliminou o Coritiba da Copa do Brasil, venceu o Havaí no jogo da volta e avançou para as oitavas de final. O primeiro gol foi de pênalti. Aliás, de um pênalti que não existiu. Mas o Juizão assinalou falta em cima do Carlos Eduardo. O Giovani cobrou e marcou. O Carlos Eduardo fez o segundo. Ele chutou, a bola desviou em Jutson e matou o Aranha. 2 a 0, Goiás. Mataranha. O Ferroviário ficou no empate com o Galo Mineiro. Chegou a abrir vantagem de 2 a 0 com o Esquerdinha e Mazinho, os dois de cabeça. Mas aí descontou com o Roger Guedes, que bateu de longe e empatou com o Gustavo Blanco. Como tinha goleado por 4 a 0 no jogo de ida, o Galo avançou de fase. O Náutico venceu a ponte com um gol de Júnior Timbó de pênalti. Só que no jogo de ida, tinha perdido por 3 a 0. A ponte é quem vai para as oitavas. O Náutico venceu a ponte com o palo de Júnior Timbó de pênalti.